Recentemente eu trouxe aqui no canal uma informação de que os times da Inglaterra não iriam liberar os seus jogadores que fossem convocados para a disputa das eliminatórias. Sendo assim, como o técnico Tite acabou convocando 9 jogadores que atuam na Inglaterra, ele tinha 9 desfalques para resolver. E nesse vídeo aqui você vai ver quem foram os 9 jogadores que ele chamou para a vaga dos que estavam jogando na Inglaterra. Se você está aqui no canal e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Vinny Weiner. Se você gosta de notícias, curiosidades, análises, o seu lugar é aqui. Então logo de cara se inscreva para sempre receber vídeos novos e estar sempre bem informado. Deixe o seu like, depois compartilha, comenta e me siga também no meu Instagram. Onde ao final desse vídeo aqui eu vou mandar um salve para 5 pessoas que começaram a me seguir por lá depois do meu último vídeo. Então agora sim, após a vinheta do Giro de Notícias, você vai ver quem que o Tite chamou para o lugar dos jogadores que atuam na Inglaterra e não podem jogar as eliminatórias. Então, pode soltar a vinheta! Nessa semana, os times que disputam o Campeonato Inglês se pronunciaram a respeito das eliminatórias. Eles disseram que não iriam liberar os seus jogadores para a disputa das eliminatórias sul-americanas em razão ainda da pandemia do Covid-19. Com isso, a seleção brasileira teve o desfalque de 9 jogadores dos 25 convocados. Esses jogadores eram os goleiros Alisson do Liverpool e Ederson do Manchester City, o zagueiro do Chelsea, Thiago Silva, o volante do Manchester United, Fred, o volante do Liverpool, Fabinho, o atacante, Richard Lisson do Everton, o atacante, Gabriel Jesus do Manchester City, o atacante, Roberto Firmino do Liverpool, e o atacante, Rafinha, do Leeds. E agora vocês estão vendo aí na tela quem foram os jogadores que o Tite chamou para substituir essas peças que não vão poder jogar contra Chile, Argentina e Peru. Para os lugares de Alisson e Ederson, o Tite chamou o Everson, goleiro do Atlético Mineiro, e o Santos, goleiro do Atlético Paranaense. O Everson vem numa recente crescente muito boa pelo Atlético Mineiro, chegando em semifinal de Libertadores, líder de campeonato brasileiro, então dá para entender essa convocação. E outro nome que ele chamou foi o Santos do Atlético Paranaense, que foi recentemente campeão olímpico com a seleção olímpica, e é um nome que é bem consistente pelo Atlético Paranaense, e já havia tido também chances na principal. Um nome que eu acho que poderia muito bem caber aqui é o João Paulo do Santos, talvez no lugar do Everson do Atlético. O João Paulo vem atravessando um ótimo momento desde o ano passado, é um goleiro que eu gosto muito, e poderia também receber uma oportunidade. Só que assim, Everson, Santos, achei que o Tite nessas escolhas mandou bem. Para a zaga, para o lugar do Thiago Silva, que é um zagueiro experiente, com rodagem de futebol europeu, o Tite, na minha opinião, acertou também, chamando o Miranda, que atualmente está no São Paulo. Um zagueiro multicampeão, que inclusive teve passagens recentes pela seleção brasileira, e vem atravessando também um ótimo momento com a camisa do São Paulo, então gostei bastante, é um zagueiro muito bom, e muito completo. Algumas pessoas aqui nos comentários, talvez falem do Diego Carlos, que atua no Sevilha da Espanha, e foi recentemente também, campeão olímpico. Também acho que seria um bom nome, mas não acho que dá para a gente desprezar a convocação do Miranda, que é um grande jogador. Indo agora para o meu campo, para os lugares de Fabinho e Fred, o Tite convocou o Edenilson, do Internacional, que vinha atravessando um bom momento, e também o Gerson, enfim, o Gerson, que agora está no Olimpícone de Marsella da França, e nessas últimas temporadas, comeu a bola pelo Flamengo. O Gerson muito merecido estar aqui, na verdade, é o Tite corrigindo um erro, porque o Gerson já era para estar na seleção há mais de dois anos, e o Edenilson também gostei da convocação. Ele vinha atravessando um bom momento pelo Inter, o Inter está em uma crescente recente, por conta também das boas atuações do Edenilson, que é um cara bem consistente. Indo para o ataque, o Tite para as vagas de Roberto Firmino, Richardson, Gabriel Jesus e Rafinha, convocou primeiramente, o Matheus Nunes, que é um meio campista do esporte, e recentemente campeão português, três gols e três assistências na última temporada. Uma escolha, na minha opinião, questionável. Ele convocou o Hulk do Atlético Mineiro, que na minha opinião, é o melhor jogador em atividade do Brasil, jogando muita bola, artilheiro, líder de assistências, é um cara muito bom de bola. Ele convocou também, o Malcom do Zenit da Rússia, que foi recentemente campeão olímpico, e o Vinícius Júnior do Real Madrid, que é um bom jogador, e também começou bem essa temporada. Assim, eu acho que o Hulk é unânime. Mesmo que você não goste do futebol do Hulk, você tem que admitir que hoje, ele está jogando muito mais bola do que Roberto Firmino, e Gabriel Jesus, vivendo uma fase muito mais artilheira, e jogando de maneira muito inteligente. Então, eu gostei muito dessa convocação. O Malcom é um bom jogador, foi bem nas Olimpíadas, só que a gente não pode se esquecer, que o Malcom nas Olimpíadas, era a reserva do Anthony, a atacante do Ajax, que na minha opinião, também tinha que estar nessa convocação. O Vinícius Júnior, era um nome que eu não vejo problema, em ter sido convocado, mas acho que tinha alguns nomes na frente dele. É um cara que, como eu disse, começou bem essa temporada pelo Real Madrid, é um nome de muito potencial, só que eu acho que hoje, o Bruno Henrique do Flamengo, tinha que estar na frente dele, na lista de prioridades do Tite. O Bruno Henrique vem jogando muita bola, fazendo gols, dando assistências, é um jogador também de velocidade, quebrando linhas. Um nome que o Tite ia mandar bem demais, na minha opinião, se tivesse convocado ele, era o atacante Arthur Cabral, do Basel da Suíça. Ele estava vivendo uma fase artilheira, é um camisa 9 bom de bola, que aqui no Brasil, jogou por Ceará, Palmeiras, eu acho que ele também, caberia muito bem nessa convocação. Então, os meus 4 jogadores de ataque, que eu convocaria, seriam, Hulk, Anthony, Bruno Henrique, e Arthur Cabral. Tem alguns erros ainda, na convocação do Tite? Na minha visão, tem. Só que ao menos, ele finalmente deu braço a torcer, e convocou o Hulk, que já era para estar desde a última convocação, e enfim, finalmente, convocou o Gerson, que já era para estar na seleção, como eu citei, há mais de 2 anos, porque desde 2019, vem representando, com a camisa do Flamengo. Eu acho que desses 9 nomes, que ele chamou, o único que eu realmente não concordo, é o Matheus Nunes. De resto, tudo dá para aceitar. Agora, eu gostaria muito de ver a sua opinião, aqui nos comentários. O que você achou desses 9 nomes, que ele chamou, para a reposição dos jogadores, que atuam na Inglaterra? Gostou? Não gostou? Coloca a sua opinião sobre o Tite, o trabalho dele aqui nos comentários, e quais jogadores, na sua visão também, ficaram faltando nessa lista. Agora, o momento do vídeo, de dar um salve, para as 5 pessoas, que começaram a me seguir, lá no meu Instagram, arroba Vinny Viner, depois do vídeo, que eu postei mais cedo, falando sobre o Mercado da Bola, Cristiano Ronaldo, Mbappé, que inclusive, se você ainda não viu, você pode ver depois desse aqui, clicando no cardzinho, que está aparecendo aqui em cima. As 5 pessoas desse vídeo aqui, que vão ganhar um salve, são o Kaique Bruno, o Ney Muniz, o Erivan Soares, o Robson Alves, e o Jociel Balak. Pessoal, muito obrigado por estar me acompanhando por lá. Então é isso, rapaziada, esse foi o segundo vídeo do dia, espero profundamente que todos tenham gostado, muito obrigado por assistir. Quem tiver gostado, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha, comenta, e depois me siga no meu Instagram, que está aparecendo aqui em cima. Tá bom? Então é isso aí, até amanhã, até o próximo vídeo. Vinny Weiner aqui, valeu, falou e... fui! Fui!